Diz pra mim, nada é como você e eu O amor veio como um sonho, eu quero fugir Eu quero fugir, eu posso fugir com você Porque eu me apaixonei, só o amor Me ribe em meu coração e nunca mais vou deixar de amar você Diz pra mim, que não pode me esquecer E que pense em mim, quando eu penso em você Eu quero fugir, eu quero fugir Eu quero fugir, eu posso fugir com você Eu quero fugir, eu posso fugir, eu posso fugir Eu quero fugir, eu posso fugir Eu quero fugir, eu posso fugir Eu quero fugir, eu posso fugir com você Eu quero fugir, eu posso fugir Eu quero fugir, eu posso fugir, eu posso fugir Eu quero fugir, eu posso fugir Eu quero fugir, eu posso fugir Eu vou fugir, eu posso fugir Eu quero fugir, eu posso fugir Não tem willa não, não me solteir não tem quemстиza, não tem que ser